Jorge Jesus indicou o caminho para uma exibição de gala com Darwin, Waldschmidt, Rafa e Gabriel de início. No lance Darwin, vai colocar a bola para Waldschmidt e um belo golo do alemão. 19 minutos, Waldschmidt, 1-0 para o Benfica. Darwin está no lance, Waldschmidt ganha bem posição e com classe finaliza. Aqui Waldschmidt de alfantar, classe finalizando 1-0 para o Benfica. Waldschmidt, minuto 19, minuto 21, passo longo de Gabriel, bola para Rafa, larga para André Almeida, põe na área, entrada da área e na meia lua Everton faz o 2-0 para o Benfica. Belo golo do Benfica. Rafa, André Almeida, Everton muito bem, a marcar de novo de fora da área. Everton, minuto 21, a passo de André Almeida, Everton faz o 2-0 para o Benfica. Grimaldo, um golo espetacular de livre, minuto 42. Exibição de gala, avassaladora do Benfica, Grimaldo 3-0. Exemplar, sem hipótese, para a gaveta, minuto 42, Grimaldo 3-0 para o Benfica. Na segunda parte, manteve-se a veia goleadora, lance de Everton, escorrega, mas é rápido de levantar-se, dá para Rafa, enquadra-se, aponta e finaliza. Minuto 52, golo de Rafa, 4-0. Assistência de Everton, bola para Rafa, aponta o tiro e faz o gol. Everton, Rafa, minuto 52, Rafa, 4-0 para o Benfica. 5-0, Waldschmidt passa e desmarca-se. Repare bem, trabalho da dupla de pontas de lança. Darwin vai receber e vai colocar para Waldschmidt, 5-0, minuto 66. Waldschmidt bisando, Waldschmidt passa, faz um sprint fantástico para receber o passe de Darwin e bisar na partida. 5-0 para o Benfica, a passe de Darwin, Waldschmidt a fazer o 5-0, minuto 65. Reduziu o Famalicão, minuto 67, Guga a fazer o resultado final. Benfica a vencer e a convencer, ganhou 5-1 em Famalicão.